Decodificando o DNA Com Mayana Zatz Hoje a professora Mayana Zatz vai falar sobre o uso de terapia gênica como um novo tratamento para a amiotrofia muscular espinhal, a AMI, que é uma doença genética que afeta os neurônios motores responsáveis pelo movimento e pela respiração. O FDA, que é o correspondente à Anvisa americana, acaba de anunciar a aprovação de uma terapia gênica para a amiotrofia espinhal, ou AMI, que é uma doença genética que, nas formas mais graves, é letal na primeira infância. A terapia foi desenvolvida com parceria com a indústria farmacêutica nos Estados Unidos. E, por um lado, trata-se de um avanço importante. Deveria ser uma boa notícia, mas, infelizmente, não é. E por que não é? O custo é escandaloso. 2,1 milhões de dólares, que na nossa moeda seria algo em torno de 8,4 milhões de reais por cada tratamento. Em resumo, totalmente inacessível. O que é a AMI? Então, é uma doença genética de herança recessiva. Isto é, para ser afetada, a criança precisa receber duas cópias dos genes com a mutação. Uma do pai e outra da mãe. E, nessas crianças, há a morte dos neurônios motores. Isto é, aqueles responsáveis por nossos movimentos e respiração. A parte cognitiva é mantida. Ao contrário, são crianças que frequentemente têm inteligência acima da média. E, nas formas mais graves, os bebês afetados começam a apresentar fraqueza nos primeiros meses de vida. Não chegam a sentar sem apoio e nem a andar. E, se não tiveram acesso a uma ventilação assistida, que deve ser mantida durante toda a vida, dificilmente eles passam dos dois anos de idade. No dia seguinte, após o anúncio dessa nova terapia gênica, comecei a receber e-mails de pais, querendo saber se poderiam ter acesso a esse tratamento. Mas, como arcar com um custo desses? É muito cruel saber que existe um tratamento, mas que, infelizmente, ele não é acessível. Como o SUS poderia bancar um custo desse se o tratamento for aprovado pela Anvisa? Espera-se que, com o tempo, o preço caia. Mas, quem tem uma criança afetada, não pode esperar. Quanto antes for iniciado o tratamento, maiores as chances de sucesso. Então, o que pode ser feito? Por um lado, o diagnóstico nenatal, como seria o teste do pezinho, será fundamental para diagnosticar bebês afetados precocemente, antes do aparecimento dos sintomas. Em parceria com a Biogen, a nossa aluna de pós-doutorado, Vanessa Tavares, está desenvolvendo um teste de baixo custo com esse objetivo. Mas, por outro lado, esse é um bom momento para reforçar a importância da prevenção. Existem alguns milhares de doenças genéticas que atingem cerca de 1% dos nascimentos, ou seja, aproximadamente 2 milhões de brasileiros. Se um determinado casal, os dois forem portadores de mutação em um mesmo gene recessivo, eles terão risco de 25% de vir a ter uma criança afetada. O problema é que você só descobre que um casal tem esse risco depois de ter tido um filho afetado. E hoje, seria possível prevenir antes que isso aconteça. Como? Nós temos painéis de análise genômica que permite analisar 6.700 genes em uma só reação. E quase 2.000 deles são responsáveis por doenças genéticas recessivas. Então, a proposta seria de oferecer testes de triagem para casais que pretendem engravidar. E fazendo uma conta rápida, o custo de um único tratamento para a mitofis espinhal permitiria testar cerca de 4.000 pessoas em idade reprodutiva e identificar casais com risco genético, não só para a AMI, mas para milhares de doenças recessivas. Gastam-se milhões em campanhas de vacinação para prevenir doenças como sarampo, gripe ou outras doenças contagiosas. É uma política a ser aplaudida. Não seria o caso de termos programas para prevenir doenças genéticas? A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Decodificando o DNA Com Maiana Zatz 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 Com Maiana Zatz